E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, eu vou te ensinar como excluir a sua conta do Discord. Então, eu vou mostrar um passo a passo que é permanente e irreversível, tá? Então, a partir do momento em que você faz a exclusão da conta, aí já era, não tem como recuperar, tá? Então, você não vai receber mais solicitações de amizade, notificações, nem nada. E uma vez que você exclui a sua conta, vai ser tudo perdido e anonimizado, tá? Então, a gente vai entrar no aplicativo do Discord. Normalmente, vai ser tudo feito pelo aplicativo. E agora eu tenho um porém, tá? Se você tem servidores aqui, você tem que excluir esses servidores para depois você excluir a sua conta. Eu vou deixar no card aqui em cima, para quem não souber como excluir o servidor, o vídeo que eu gravei ensinando, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Você toca aqui no perfil do Discord, né? E aqui no perfil, nesse menu, você vai acessar a terceira categoria, que é a categoria conta. Entrou aqui em conta, você vai arrastar tudo para baixo, até aparecer em vermelho, excluir conta. Então, você tem também que saber a sua senha do Discord, para conseguir fazer essa exclusão. Se tiver ativado a verificação em duas etapas, ele vai pedir a sua senha do Discord, em seguida o código de verificação em duas etapas, tá? Então, eu vou tocar no excluir, ó. Ele pede aqui a senha, você vai fazer os preenchimentos e ele vai te deslogar da conta. Então, a partir do momento que te desloga, aí você já fez a exclusão da conta, tá? Então, não dá para recuperar. Então, tenha certeza de que você quer fazer essa exclusão e faça os preenchimentos. Quem tiver dúvidas, coloquem nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!